Poxa, mas o cara foi jogar aqui, mano Ligar o que no smite? É, mas esse cara aceita Você conhece alguém? Você conheceu alguém? Poxa, eu chamei o Thor aí, já que jogou com nós Esse cara vai aceitar com eles na mídia Aí ganhei dog Doge fofinho Que bonito Não, aquele cachorrinho que ele pisca pra você Ele tá piscandinho É, aquele cachorrinho de viado Aquele meme lá Olha lá Famoso mesmo Esse aqui É, esse cachorrinho de viado Que bonito Esse aqui É como se eu estivesse vendo, né, mano Coloquei aí, ó Nossa, pera aí que daqui a pouco eu mostro Você ainda tá com a espada, graças a Deus Ah, muito gay Deixa esse aqui, né Muito gay Oh, vou pegar comida já Relaxa, vai lá Relaxa, vai lá É, nós vamos pegar Eu vou pegar ela Prazer Você também vai pegar a piscina Uma piscina A piscina É, que é a piscina Dei, que é a piscina Uma piscina E, que é a piscina A piscina É, que é a piscina É, que é a piscina É, que é a piscina Tem uma piscina Uma piscina A hood is on fire It's a motherfucker burn Every time you've got a need Every time you've got a need And small people People don't know But those Candidates Let this happen Okay, you're going really統 Oh, mãe, você fez peito de carne, mãe? Onde está esse, mãe? Não tem peito de carne, né? Meu Deus do céu. Instagram. Onde está esse, mãe? Onde está esse, mãe? Onde está esse? Onde está esse? Yahoo! 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 Is on fire! Whistle when I think is a motherfucker burn! Burr, motherfucker, burr. Levar uns coisas na cozinha e já volto. A CIDADE NO BRASIL 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 Bum 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 Tchau! E a luz, e a luz, e a luz é on fire. Ai ai. Tá, 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 tá Tá, tá, tá Calma, ele vai pro puto Coitado, Enzo Oh, someone, no sinoska Where is my bunker? Ah, no Oh, someone, no sinoska Oh, someone, no sinoska Oh, someone, no sinoska Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba, Neto morreu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, olha só quem voltou. Tudo bom? Tá bem? Como tá a vida? Tá bem, eu dormi por 100 anos. Oh, louco. Tudo isso? Nossa. Recompensa conquistada. Corador ouro. Corou outros deuses ao invés de você. Caralho. Ué. Ah, eles aí coraram todo mundo. Ah. Para com isso. Quando é a última, né? Ganhamos. Deu 33. A má partida longa que eu nasci foi a forçada pra pegar aquele KKC lá. Ah, mano. KKC é foda. Aí, EMA Games. Salve, Derek. Como é que você tá, mano? Tá bem? Ué. Tô fazendo live, né? Aham. Ah, tá. Aí achou partido. Caralho. Eu acabei de ver o KKC. Eu acabei de ver o KKC. Ah, tá. Aceitei. Se falar que nós não jogou o Alpha desse jogo 21, então, né, mano? Nós jogamos Season o quê? Esse aqui, Season 3. A gente jogou antes de mudar o mapa da conquista. Conquista não, do 3x3. E aí, o que que acontece? Unlock o quê? Jungle? Um Hamid. E tem um Sup aqui. Ah, não é beleza. Pô, vai... É? Tá. Pô, vai... Ah, tem. Já tem mid, né? Ah, tá. Então, Rá. Toma aí. Sobrou solo. Descer e... Quase vai ficar. E aí? Então eu vou solo. Não sei jogar solo, velho. Não, vai... Vai descer. Vai descer. Não sei lá. Vai dar nele. Eu vou solo, então. Fazer que low level do Smash, os cara uns câncer, né, velho? Pô, mano, eu do cu. Deixa eu baixar a música que eu tô soltando lá na Rime. Ó, Derek, RimeBot é mó boa, velho. Eu tô usando ela, mano. O Derek já... O Derek já jogou Smart já? Já deu com o Derek que a gente jogou no... Antes do mapa do Justa mudar. Tá ligado aquele primeiro mapa que era 3 lane no Justa? Tipo, tinha mid, então... A gente jogou 3, 4 partidas. Solando Escordeira. Ah, mano. Se você quiser entrar no Discord aí, não é conversa pelo Discord, velho. Entra aí, na Cal. Tô escutando umas músicas. Ai, peguei uma Medusa. É. Peguei Dual DC. Sabe por que você pegou nível 1? Porque na partida que você jogou, né, jogou contra aquele KKC, o Tanatos doou bagulho pro C. Será? Esqueci de falar. É, porque é tipo, doação. Aí você escreveu o Tanatos e percebeu seu nome embaixo. O cara doou alguma coisa pro C. Ah, jogou muito, né, mano? Você também tá com o level 1 aí, ó. Ah, eu peguei a partida passando. Ah, mentiroso. Ué. Mentira. Ah, você fala do... É mentiroso. Como é que chama aquele modo lá? É arena? Ainda jogou arena também. Nossa, mano. Eu só jogava arena, velho. Arena e assalto. Arena é legal, mano. Mano, arena podia ter... Ranqueado, velho. Sendo bem sincero. Tinha, antigamente tinha, bro. Podia ter ainda, velho. Acho que tiraram por causa do modo conquista. Os caras não jogam conquista, velho. Tinha no 3. Tinha conquista, arena e... E justa. O que é que eu faço pra Nath de first, mano? Não imagino disso aí. Faz aquela... É tipo uma cruz, o item, não? Entendi, pô. Transcedência, um negócio assim, alguma coisa assim. Worth, worth. Não começa com o item inicial, não. Começa com um ponto na transcendência e eu começo com o nível 1 da bota. Aí se sobrar, você compra pote. Inicial deve ser uma bolsa, né? Percebemos. Ué. Depois faz... Mascula de bomba. Não, o Fenrir ali, lan house e meetings. Ah tá, entendi. Mano. Você fala a transcendência? O que tem uma... Parece uma cruzinha com... É, isso. É. E compra a bota 1? É gostosa. Não, não dá. Botar 1. Não, comprei. Não, calma. Opa. Lague, lag, lag. Comprou 2, pô. Não, não dá. Calma, calma. Oh, relaxa. Não, mas você fez isso? Não, não. Não. O que você acha umas coisas dessas? Oh, para com isso aí. Entendi. Entendi. Ahn... O que que tá saindo agora? Comprar 2 pontos na bota? Me... Vou jogar... Me... 1 para 3, pote. 2 assassinos lá, velho. Esse cara caga pelado. Não, pera. Ah, mas como você ficar com 3 pote? Podia ter comprado bota 2, mãe. O cara vou... Comprar edge. E aí, quanto é? Ah, é full... Lá é full, é full dono. Não tem nada de apela, não. Ah, eu não percebi, não. Não, não. Para mim, como? O Orph. Faço uma guerra mística. Chefe de dele. Salve Derek. DGD Johnson. Mano, eu tô com os sweetlings. Chama Derek. Que tão loco aqui na minha lane. Sai daqui, mano. Sai. Agora você vai ver uma gameplay apurada de um pai de todos. Mano. O que que tá acontecendo aqui? O loco inverteu a lane comigo. Não, a tela tá... Não, eu vou ver a catena ali. Deixa o loco lá. Salve, meu compadre. Alguém quitou aí do nosso time. Aí tamo sem mid. Não, relaxa, meu mid. F***. Relaxa, é nenhum meta 2018. ADC vai na solo lane. ADC vai no top, sabia não? Em versão, first 1. Eu já ia pegar nível 30 logo quando eu comecei a vim cara que sabe jogar entre aspas, pelo ver. Tô vendo que você tá tomando no cu aí, quase. Ah, mano, por que você tem mid só um, mano? Tô vendo aqui. Vocês tão jogando no PC ou PS4? PS? PC não é. PS4, mano. Não dá dano nesses malucos aqui. Deixa os caras mostrar aqui. Mano, será que você tá me seguindo? Você tá me zoando, né, cara? Mano, para de me seguir, vai ficar parado. Ele parou junto, não precisa de f***, cara. Mano, vai pro mid. Vai ficar parado. O cara parou, tá me zoando. É lindo. Foi eu, deu um dano no... Graças a Deus ali. Pode chamar. Ah, o cara, esse cara tem skin, deve saber jogar. Vou seguir ele, Felipe. Não, juro que eu deixo uns pensamentos assim, mano. Meu Deus, cara. Mano, fica aqui. É, 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 é. Ai, pula, pula. Vai mid. Como é que vamos pra defender? Não sei. Não sei como é. É R1, R1. Aperta coisa, botão pra direita, R1. Deve ter defender. Acho que é o X o defender. Ah, tem ninguém mid dos dois lados? Oh, tá batendo tombor ali de fundo. Um gosto todo. Oh, o coiso tá mid, não tem rir. Não, não tem limite. Aí veio a coisa. Não, não acontece. Relaxa, acontece, acontece. Ah, mano. Pula lá dele. Pula lá dele. Pula lá, pula lá, pula lá. Pula lá dele, confia. Aí vem, confia, pô. Você quase morreu, mas confia. Entendi. Matamos um aqui. Salve, caralho. Respeita o pai de todos. Mano, o que está acontecendo aqui, velho? Vou puxar isso aqui e vou voltar à base. Vou aproveitar que não tem um toro aqui para encher meu saco. Ah, o cara escutou eu, velho! Fecha a transcendência primeiro, melhor, né? Vou fechar a bota. É, vou fechar. Não, fecha a bota. Vamos para a bota dois. Sofá. Ei, Thor. Cheguei, mano. Filho da puta. Eu sou seu pai, filho da puta. Está me se respeitando? Eu que dei esse martelo para você, só um bagulho. Por que você não quebra ele no meio? Caralho. A Atena está lá, emocionada. Olha como ela vai. Não sei o que eu estou achando, Deus. Ai, 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 ai. Não! Ninguém viu isso. Não, mano. Relaxa, relaxa. É que vou abrir a live. Porra, errei. Mano, ao invés de eu dar o... O bagulho que me cura, eu dei um salto para trás, velho. E aí? Não faz ele a pena. Não faz não. Você está com pouca vida. Relaxa. Vai lá zoar o maluco lá. Otário. Pena, não morreu à toa, não. Até caiu em mim na toa. Ó, a medusa atrás de você, ô, Neto. Só me dá aqui, mano. Caramba. Nossa. Ah, que legal. O PS4 mostra os ícones. Geralmente vem escrito dois pontos, capa dois pontos. Mas aqui vem o íconezinho. Um pontinho. Que medo está aqui embaixo dela, muito bom. Nossa. Cadê? Meu último é global, né? Ai, ai. Bravo. Ih, errei. Cersei o outro. Vai daqui, mano. Demônio. Outro do cara é gobral e ele pode escolher quem que ele usa, hein? Você viu se o boneco é rompado ou não? Não. Lembrando que se eu errar, graças a Deus. Eu posso escolher, mas também posso errar. Ah, louco. Não dá visto aí não, velho. Louca. GG a Atena. Atena joga muito. Nunca critiquei o cara da Eval, maluco. Entendi. Você não dá pra... Eu não estuda o problema, não. É, você morreu. É. Não tem o... Não tem o... Não tem o... Não tem o curar. Pra não ceder. Tá, morreu pra torre do caos. O World Film não deu aqui pro... Não... Filha da puta que tá aqui, que eu esqueci o nome. Raiji, filha da puta. Esse cara aí, mano. Raiji, mano. Eu disse. Dazê. É, famoso. Raiji. Eu comprei uma pote, mas... Peraio de Deus. Então você vai tocar a nossa torre? Varaloc e ganhado ferreiro, moleque. Opa! Ah, eu ia upar o quadrado que é o arco O cara lutou, não sei quem tá... Ah, o cara lutou e foda-se, né? Ah, o cara lutou e foi sair fora Ah é, nós tá com um AFK, né, mano? Vai Atena, vai nele, vai Atena, vai Atena, vai Atena, dá pra qualquer coisa Meu Deus, Atena Caralho Não, eu estunei o cara, era pra Atena matar, pô, agora eu tenho que botar a base, tá vendo? Faz merda Mentira, joga bem, tá jogando bem, relaxa Mentira É mentira de novo Mano, deixa eu bater nessa raiz anami, moça, hein, vamos Se a Atena jogar bem, ela solo, o raizinho Nossa, aí Neymar, o nome do cara? Que menina, Ney? Neymar? Será que eu tô dando dano? Será que eu solei a raiz anami? Falou E aí, Fenerife, irmão? Tá louco, ele pulou, velho Ô, louco Ah, e aí, e aí, filmão? Entendi, eu tô bem, eu tô bem Vem, me acompanha aqui na torre, ó Qual morreu, ô, otário? Sem vida Só não tô Caiu em cima de mim Filho meu, não te ensinei isso Você pode ir mais que isso Você tá dando volta no bagulho, você não vai sair do bagulho da puta Bicho So good So good, so good, so good Mano, tem que jogar Smite no PC, mano Se quiser falar pros moleques baixar, velho O jogo é bom, velho Tá, mano O jogo é meio trauma, hein O jogo em time é legal, hein, mano O jogo em time é gostoso Assim que é pra praia Verdade Não é desumilde, mas o que eu tô jogando aqui é dali dele, dili doli Caralho, mano, ô Vou falar um bagulho pra você que você vai falar Caralho, mas percebeu agora Agora que eu vi com o Titanócio ele ficar congelado, tá ligado? Caralho, mas percebeu agora Tá, mano, tô curto Faz dois dias que tá jogando o game Não, e a manhã dos caras lá, tipo, ela fica dentro do negócio Tipo Tipo aprisionado, tá ligado? Aí quando você destrói a Phoenix, você chega perto dela Eu não sei se são só os dois, mano, mano Tô loucai, veio dois pra cima de mim Quem é que é esse aqui? A Isapene e o Thor Pode vir, filho, é que eu pai de dois Não tem medo de ninguém, filho Eu que treinei esse moleque que você chama de Thor O Thor em mim Ah, tá Não, o Thor é muito elé, tá Puta Asgard Que Asgard, filho A DC do Skate 18 Substitui o Gustavo na DC do Lombo Não, você percebe que o jogo é mais ou menos quando eu tô 7-0, né, mano? Vou voltar à base, vou fechear a bota Lógico que eu vou fazer algum item de cadência Não, vai ser isso aqui, mano Comprar a pote O Skindodinho é muito louca, velho Ah, que negócio do Skindodinho, né, mano? Fala verdade O legal é que eu comprei dois itens misto, né, se percebeu Não, olha a minha build ali, ó Meu Deus a Deus Na verdade, não Eu falei que eu ia fazer um item de cadência Daí eu ganhei o upgrade pro outro O que tá acontecendo do seu lado aí? Tá tudo bem? Errou Atena tá morrendo Mano, você tá morrendo por qualquer um Mano Ah, mano, Atena Atena, mano Atena, velho O que você tá fazendo? Tá, ela é uma Atena Não tem o que ela fazer, mano Eu tô trolando, né Eu sou a DC É pra gente ficar aqui com ela Eu que tô querendo emite Ela tá com a AFK, mano Eu quero emite Que é porque eu sei que eu seguro Nossa Estou quase caro nesse cara Cheguei, vamos conversar É, morri Mentira Nossa, eu chamei no 2x1, hein Não Ah, usei o pulo errado Relaxo Será que eu tô dando um dano no seu medusa, velho? Vem aqui, meu filho Ah, ela foi embora Ah, ela foi embora Isso, corre, corre, corre de corta Isso Tô dando um dano nela Tô dando um dano nela Ah, eu trombei Aí veio e conversou o gato Ah, meu Deus do céu Não, só comprou esse ano Deixa eu dar esse mid aí, vai O que eu tô dizendo aqui? Seis anambi aí Dá dano, seis anambi Seis anambi Ah, o atento Só do bagulho Dá dano, não sei não Confesso que nem sei pra onde vou Disney Dura que a gente vai jogar lá o leve Então, tipo, né Aqui eles Cheguei botando na torre, seis dois Preciso daquele raizinho ali de novo Pera aí Um útil Se você pular, cara Eu trouxe o skill pra sair da minha, velho Ele foi pular Jumbo? Hum, não deu tempo Quase, Clã, quase, Clã Para o turno, ele vai Fugiu Deixa a Mendoza com pouca vida que eu Uto Ah, graças a Deus Boa, jogando bem, jogando bem Não, não, worth Ah, eu preciso de vinho, velho Trolei Eu não vi pra onde que ela foi Achei Ah, vai tomar no cu Filha da puta Se eu tivesse dado o pulo certo Eu tinha matado Ué, eu fudei aqui pro Neto Ou não Que isso, velho Que macumba é essa? O louco eu tava solo Não é, velho Agora eu não sei mais se eu solo Agora eu tenho dúvida Na verdade eu solo ainda Mas tem que tomar cuidado, velho Achei que ele ia ir pra trás É, então eu achei que ia dar tempo Não tenho não, filho Vinte e nove Será que eu já não tinha lutado? Eu lutei na Medusa Eu quase soube É louco Um Disney Sai daqui, mano Sai daqui, cachorro Acho que eu vou comprar asas angelicais também, velho O Lofio Demacia Não sei o que eu faço com a muda, Django Ah, tô bem triste, velho Pô, você morreu, velho Ih, o pé errado Que isso, mano Torre o top, torre O que você vai cair, filho? E aí, também você tem que tomar O que é isso? Olha ela se fodendo ali Deixa alguém com pouca vida Eu tenho ult Agora você deixou Mas eu não consigo enxergar Matou o Fennry Ou não Você matou antes Não, foi mal, eu não vi sua ultima, não, relaxa, mas gastou? Gastei, não, relaxa, não sofre, acontece, acontece. Filho da puta, tomando o cu, falei que ultava, falei, deixa eu ir embora com a vida com o ult, nossa, os caras são um lazarino. Eu quero subir que você vai morrer? Entendi. Você percebeu que eu estou 11-0? Não, é Nath, desfaz. Ah não, esse aqui está aqui mesmo, tá certo? Eu pulei errado. Porra, isso aqui foi o que? Não, é Nath é um deus, né? Isso aqui é da cadência. Deus... Vou fazer isso aqui que eu quero mais dano. Você está saindo, essa é uma... ah, foda-se relíquia. Mentira, foda-se não, é bom você pegar. Ah, meu deus, chegou um toro aqui. Vou dobrar, tchau. Você vê como eu matei ela, né? Bruno? Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Pode virar? Pode. Errei, eu dei um toque pro lado. Errei, eu dei um toque pro lado. É para ter salvo. Olha o outro soldanator ali. Não tá sem mim, não. Boa A torre, meu, eu gastei minha ult, mano Daí eu falei, porra, você tomou o hit da torre Daí eu falei, porra, você tomou dois Falei, é ele mesmo Falei triste agora Vamos comprar as angelicais Isso aqui faz, mano Tem três ADC lá Dois, né É um toro aqui no MIT Ué, melhor que ir pra trás Aqui 20 segundos eu tenho ult Tocou o lock levando o MIT Tocou o lock levando o MIT Tirei a medusa da batalha Tudo bem E aí E aí Quase o outro base, ali, na torre O que é meu irmão? Atena vai solar o bagulho lá? Eu estou forte, mas não estou tão forte assim. Outro, outro, outro. Outro, 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 outro. Outro, outro, outro. Outro, outro, outro. Você estava falando para mim? O que? Comprou um? Outro, outro, outro. Outro, outro, outro. Outro, outro. Outro, outro. Agora é uma velha história. Eu só pego alguém solo. Se tiver 2, 3, eu já não mato mais. Os caras já estão muito leve na frente. Já a gente está com uma menos. Lembrando que a gente está com uma menos. Mesmo que não pareça. Conseguiu virar um Team Deathmatch, né, mano? Oh, não! Só passar pra fora, deixa os caras baterem Ué! Ué, cadê o cara, velho? Chilhei, mano O Locke tá levando tudo Então, por isso não Vou básico com essa vida, que eu já não faço muita coisa Vou fazer um item de defesa, porque eu tô subestimando os caras e os caras estão começando a me dar dano Melhor, né, graças a Deus Puxa, achou um espeto E não pagou Nossa, mas... só tinha 100 caixinhas, só E aí Ah, de... Não consigo acertar ele Caralho Eu fiquei meia hora pra não ir Não, o Toro e o Toro me falaram Beleza, estou na E, nada apertando assim O bagulho não ia, eu falei, ué, por que não está indo? Trazendo um amiguinho aqui pra nós Quem é aquele amiguinho que você está trazendo? Tá, eu trouxe dois Acorde, acorde, acorde Ah, morri no ar, velho Tentei focar ela, eu não estou, filha da puta Sai, cara, pode ser chato Não, eu estou full build O meu boneco não O cara não vai parar de me seguir, velho Não, os caras vão até morrer, velho Ainda mais que eu estou morto O que parava os caras era eu, mais ou menos Tipo assim, se eu pegar um cara o pick-off eu ganho Tipo Muito fácil Quando a galera está sem honrar, tá ligado? A gente vai perder o caso pelo ra Ah, você fala, tem que limpar Entendi O cara não vai parar, velho Sete segundos eu volto Enrola, sete segundos, cinco, quatro Só morre aí, velho, tchau Morre, morre Boa, Fendi Bobão Bobão, me dá um A sua mãe Hã Eu não sei Bom, que lindo Vem 分 Homem Ai, vai Eu vou... Só iremos levar esse mid aqui, mano É a única lane que tem que estar sem coisa E pô Não é Vamos matar todo mundo. Nós não matamos todo mundo, mãe. Só não tem um Hava fazendo prox. Quem está worth? Ele não morreu, mãe. Tira ela! Vamos levar a Fenix enquanto isso. Tem aqui 4 hits da Fenix. Ele vai ficar embaçado. É, ele no solo. Usa Relíquia só para ter certeza. Vou botar a base. Pode levar a Fenix enquanto os caras estão worth. Vai lá, filho. Ela levou a nossa Fenix, né? Vamos cobrar essa lenda aqui, né? Na verdade... Estou indo ainda a mid. A gente está se honrando. Eu posso estar forte por boss. Estou com menos 1. Está chegando? Estou lutando. Estou lutando alguma coisa ali. Estou lá atrás. Estou logo atrás. Ela está fazendo o tanque. Deixa ela bater em você, não. Ela vai fugir, vai fugir. Que bosta, mano. Estou tentando chegar nele, mas não é aquele. Estou tentando chegar nele, mas não é aquele. Que bosta. Entendi. Eu não vou pegar ele. Deixa eu limpar o white. You are a scyta. Vou ajudar a Alenov Ah, encarregável, escapa Beleza, encarregou lá Ah, não tinha nada É, tem dois arqueiros, tá? Lembrando Ah, velho Ah, adianta nada, mano Você tá 24-2, você tá destruindo o Nogame Mas aí você pega uns batatas desses Agora eu não solo mais os caras, tá ligado? Antes eu solava, agora é... Olha, tem que tentar defender aqui a esquerda A tena só sabe ir na rodadela, porra Tantas vezes que eu vi, olha aí, olha Não faço mais nada, filho O cara é forte, o cara faz o quê? Tô indo, só avancei aqui e tornei Eu tava forte, agora eu não... Matei o Thor Voltei na Medusa Beleza Voltei bem lá que eu usou o Ed Acabou o game, acabou o game Não vou falar nada, velho Enquanto isso, eu loco no mid e já tem na lá Earth E os caras levando a Fênix, foda-se A Fênix, foda-se E os caras levando a Fênix 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 Não dá pariu O Zonaime está avançando aqui na direita A tena está tanque Tem stun? Alguma coisa? Ah, meu deus! Vai valendo! Vai levando o mid aí! Tá bem que nasceu todo mundo. Qualquer coisa você tem que escapar. Tô indo proteger a fênix da esquerda. Só que essa porra recupera a mão ali, mano. Mentira, vou proteger a mid aí. Ela levou uma fênix, acho que ela vai levar todas fazendo algumas coisas. O Loki vai lá tretar, né? Sem pra nada. Gastei a ult, tá? Não tô sem ult. Você acha que ela ganha TF? Socorro, não não. Zanami, bot lane. Acho que eu não vi. Ah, ela tá aqui na minha frente. Outro amuleto! Ah, meu deus! Mano, você olha ali e fala, não, o cara tá 27 e 3. Você fala, não, beleza que eu tô 27 e 3, Orph. Daí você tem um cara FK, o Loki não ajuda no time. A Athena tá sempre avançando, que ele é uma puta, não sei o que tá fazendo. Já tá nada, eu posso tá mais forte. Nesse ponto do jogo eu não tô mais forte, mano. Já tá todo mundo full build. Não é mais que nem era antes, que eu entrava e solava todo mundo e foda-se. Entrava, dava ult e já era. Caguei. Você é o que? Você é o que? Você é o que? Você é o que? Você está com você, porque é a lane dela essa aí. Você não percebeu que ela só vai nessa lane? Ela só sabe aí, o Loki só sabe ali. Um aluno foi escravo. Eu não sou a Lomel, essa buceta desse... Ela vai ajudar o maluco ali. Deve ter três ali. O que está indo? O que está indo? Vamos lá! Vou sair, tenho que recuperar as vidas. Tem mal alguma coisa que pode comprar depois que você está full build? Tá vendo aí de ajudar. Tá vendo? O time dele sem follow up, ó. Tá vendo? O Thor veio... Mesmo que eu torço, né? Graças a Deus, mas ele veio ajudar. Não é? A tua middle Phoenix está afastada. Não foi mid. Consegue isso aí? Consegue. Voltei o Thor. Mentira, não voltei não. Quer dizer, o Thor tem, mas... Sei lá, por que ele não conheceu nada, eu não sei, aí deve ter usado amuleto Vamos junto com esse lock mid aqui pra ver se não consegue dar uma pressão, mano Que porra O cara só sabe fazer isso, mano O certo aqui seria eu ir... Mano, você vê que a bote não puxou Mas o certo seria eu ir bot e puxar a bote, mano Será que ele tá com dois? A Izanami tá FK? Não, a Izanami vai levar a Phoenix lá Vamos puxar logo essa bolsa Phoenix aqui e sai fora Se eu lutar, você fica de corte, eu tenho que virar análogo contido com as costas Eu não peguei Eu falei, mas... Vambora, vambora, vambora Só sai, tem que proteger da Izanami Não, eu vou te ajudar não, lock Eu tenho que proteger aquilo ali Você vê que vai cair do mesmo jeito Ih, não vai não Obrigado pelas asas Eu tô sem asas, eu fiz o item pra tirar a cadência Ah, vou puxar essa mid aqui que não é uma puta Vambora Aproveitar o buff Você vai correr pra mim? Ele desistiu de mim Tem nele? Não é para o Renobot Não morre não Vou voltar a base e esperar ver o que acontece O jogo nem compensa para vigiar por aqui né Falei 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 Tirar os menos dela O que está indo? e aí eu voltei o que eu cheguei 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 vem gigante gigante você acha que não é dois sola vai ver um cara vai ver um cara vai ver um cara vai um cara a beleza ué cadê ele tá bom vamos eles fizeram olha o cara lá no mid tem lá faz procs aí vou trocar a minha relíquia eu coloquei a relíquia para tirar cadência eu vou trocar ela para as asas gelicais não tá precisando tá dando bastante dano relax eu acho que ele tá com buff aqui não sei do que é todo gigante só ele tá com buff eu acho que o cara já matou eu tô tentando proteger a base eu tô tentando proteger as uh hum eu t ali uma leve evade no push ela aqui é Entendi Nossa, eu não consigo fazer a relíquia Olha o pescoço Não cansa Matando em mim, foda-se, é muito mongol também Vai morrer sozinho Tem que dar um mídia Não vai lá não O que? Ah tá Tenho uma última A mídia pode ter sido melhor Vai Vou defender a rota do... Ah mano, precisa que tava comigo aqui Ah mano Tu tem visão dela? Botei ela, tá chegando Boa mano, valeu Não Tô indo aqui porque tá vindo os minis aqui no titã E o Thor tá lá levando a fênix do coiso Pô, os caras não sabem viver além né O cara não se capita né Ah, perdeu Mano, toma um cu Ah, os caras estão fazendo inúteis mano Não dá pra tacar o titã Não dá pra tacar o titã Mas tem que levar a fênix do inútil Relaxa Eu tô jogando contra quatro bot Tá vendo Não esquece não Acho que ia ficar engraçadinha Oh, Athena decidiu mudar de lane, meu Deus, ela descobriu que tem essa parte do mapa, comprou que tem DLC. O Loki ainda não descobriu que tem DLC o mapa, mas pra ele só tem aquela parte. Comprou o pacote o mapa inteiro, não tem aquela parte flera, tá ligado? Ah, tem um Thor até com vocês aí. Ah, é Thor da tena, foda-se. Fala no cu da tena lá. Ela acha que não vai fugir, não. Atena tá no X1, Écula. Ela vai perder o X1, né, porque é um Thor. Mano, eu vou logo puxar essa potência em mid, que eu sei que ela leva. Não, só matar esse cara nem lá, né, ganha o jogo. Não, vai matar o cara no ataque básico? Como é que é? Vamo, vamo, vamo. Tanca, viu? Vem que eu tanco, vem. Você tanca não? Certeza? Você superou quase toda a vida. Você acha que você consegue? Se não intercalar o... quem tanca só acha que não consegue? Não, 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 não. O mini já tá chegando. Eu tanca primeiro, eu tanca primeiro, bora. Tem dois mil e poucos de vida. Passa aí, passa aí, passa aí. Torcou. Torcou. Tá de boa. Ativa da toda. Me filha, me filha, me filha, me filha, me filha. Tem problema, mano? Tô indo, tô indo, por favor. Tá com a mão que deu, eu morri. Ah, mano. Tem coelho. Não tem o que fazer, não, filho. Ah, mano, agora a catena vai batendo, o bagulho não bateu. Ah, meu amor, caiu no banilé, meu lobo. Nossa, eu tô fazendo isso aqui. Como que não pode ter o bagulho de bola? Incarregáveis. Incarregável, não dá pra carregar vocês. Não, vou aceitar a redução, por favor. Se rende. Pelo amor de Deus. Nossa, bando de inúteis. Inúteis. Mano, pô, tava quatro bots ali que a gente ganhava. Três, né, no caso, que a gente tá jogando em dois. Pô, podia ser três bots não fácil que fazia mais coisa com os caras. Os caras só sabiam ir pra lane, ia lá na frente, todo mundo recuava, os caras morriam e só, tá ligado? Os caras não sabem defender lane. Ah, para, velho. Porra. Ah, já volto. Pelo amor de Deus. O jogo tá até... Ah, vamos... E aí... E aí... Voce que elbow zdar. Ó, já volto, mano. Ah... Já volto, mano. Ahhhh, meu Pernambuco. Ohhhh. Maravilha. Termína... DESPAR DE DEIA зачем. Drar, você channing. O que é que eu fiz aqui? Não, eu não tô aqui ó A java ali com um negócio de uva A gelatina, a gelatina, a gelatina Aqui a gente vai entrar Deixa eu desviar Tem que ter uma gelatina, você não quer? Vou levar a gachinha? Só que eu não tô fazendo mais na quadra A gente vai lá ver o senhor. A gente vai lá ver o senhor. Muito legal. A gente vai lá ver o senhor. Está com a alma no grande? A gente vai lá ver o senhor. Ela abriu? Ela abriu? Ela abriu? Ela abriu? Ela abriu? Igual que o homem é que você pode filmar perto da casa que ele morava? É, na garagem... Eu mostro... Eu mostro... Só vou deixar um... Só dar um... As cadeiras... No mesmo passo... Um... Eu mostro... Desencarlo do outro... Ó, o que é a novidade do outro? O que é a novidade do outro? Agora é confusão... É um confusão de uma pessoa que ela tem. É uma confusão de uma pessoa que ela tem. Ah, mas é ela que faz o salgado da foto, vem e tem isso, vai lá depois... É isso aí... Ah mano, eu não acredito quando eu perder esse jogo Ah, tem um profano de pescoço, esqueci Voltei Ah, bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom. 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 Opa, lag Foi de gato Foi de gato É, graças a Deus Essa bota que chama de jogo Ó, pera aí, rapidão Ó, pera aí, rapidão Ó, pera aí, rapidão Pera um pouquinho, graças a Deus Calma aí, deixa eu pintar no PC Deixa eu voltar o fone Eu acho que dá pra comprar pelo PC O que? PSN Plus Minha mãe deixou eu pegar o de 3.000 Bate um FIFA Acredito quando eu perder esse game, velho Nossa, ainda tô... Vontade de morrer, velho É assim, mano Tipo Late game, o Odin cai muito Não, tipo Eu tava muito forte Eu tava, tipo, forte mesmo Só que Late game eu sou uma neife, tá ligado? Os caras estavam fubios Certeza que Uns 4 Focou um pouco de defesa, velho Absoluta Entendeu? É... Foda, velho Concluí, ó A compra Pode ser reproduzido Tem PS3, PS4, PS Vita Poxa Poxa 5 Daqui a pouco tem PS5 Quer jogar FIFA? Não vai Será que já caiu? Acho que ainda não Como que eu vejo que já caiu? Vai ter como Tem como eu ver? Ó, a compra foi aprovada E aí? Graças a Deus Deixa eu esquecer dele Não 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 tá mostrando Coisa Deixa eu parar a stream aqui É... 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 É ян... Obrigado.